Olá amigos, este é o canal do Shopping China Importados aqui no YouTube. Você já é inscrito no canal do Shopping China? Então inscreva-se agora, se você ainda não for inscrito, claro! Olha, não esqueça de ativar o sininho das notificações para sempre receber os nossos vídeos. Toda semana tem vídeo novo no canal. E depois dá o joinha, porque é importante, outras pessoas também vão descobrir este vídeo. Agora deixa eu contar para você a grande novidade. Imagina você fazendo filmagens, as melhores filmagens, capturando em 5.4K as melhores fotos aéreas. Enfim, você agora pode fazer tudo melhor com o DJI Air 2S. Acaba de chegar aqui no Shopping China. O DJI Mavic Air 2S apresenta um sensor CMOS de 1 polegada, funções autônomas poderosas e um corpo compacto com menos de 600 gramas. DJI Air 2S é o drone definitivo para criadores em movimento. Com o sensor maior, DJI Air 2S agora é capaz de capturar vídeos em 5.4K, 30 fps e 4K em 60 fps. Capture todos os seus movimentos com uma clareza rica e cores autênticas para criar belos resultados. Em nossos testes, a câmera DJI Air 2S supera o Mavic Air 2 original em todos os aspectos e às vezes tem um desentenho melhor do que o Mavic 2 Pro. O DJI Air 2S apresenta a tecnologia de transmissão de imagens O3, mais avançada da DJI, fornecendo uma alimentação de imagem ultra leve, clara e confiável sempre que você voar. Seja super estrela em todos os seus vídeos. Focus Track apresenta Spotlight 2.0, Active Track 4.0 e Point of Interest 3.0, tornando mais fácil para o DJI Air 2S seguir ou circundar o seu assunto. Spotlight 2.0. A câmera permanece centrada em um objeto, enquanto você voa numa espiral ou tira fotos em close. A função de zoom também permite fotos nítidas, à distância, para maior segurança. Active Track 4.0. Você segue o objeto suavemente, ativamente, sem problemas, evitando obstáculos de forma autônoma. Mesmo que o objeto seja momentaneamente perdido, você pode retomar o rastreamento rápido durante o voo. Ponto de Interesse 2.0. Você tira facilmente uma foto circular perfeita, enquanto mantém o seu assunto centralizado. Agora sim, definitivo, o drone que você estava esperando. Melhores fotos, melhores filmagens, melhores tudo. Você encontra o drone DJI Air 2S aqui no Shopping China, a maior loja de produtos importados da América Latina no Paraguai. Não esqueça, se você ainda não é inscrito no canal do Shopping China, inscreva-se agora. Ativa o sininho das notificações e dá o joinha nesse vídeo para que outras pessoas também conheçam esta novidade da DJI aqui no Shopping China. Até a próxima! E aí E aí E aí E aí Obrigado.